STJ reafirma entendimento e juiz não pode decretar prisão preventiva por iniciativa própria. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, concedeu liminar em habeas corpus para um homem que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva de ofício pelo juiz de primeiro grau durante uma audiência de custódia. De acordo com o ministro, o pacote anticrime alterou dois artigos do Código de Processo Penal. Og Fernandes observou o constrangimento ilegal sofrido pelo homem com a privação da liberdade, assim como os requisitos que autorizam a concessão do pedido de liminar. Por fim, reforçou o entendimento da terceira sessão do STJ, que afirma ser necessário requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial para que a prisão em flagrante seja convertida para preventiva pelo juiz.